Mata 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 Tá ligado meu parceiro, mano, que eu te mato na rima e não dou pra coerrado É a boa bifa, vê a vista do rio, que hoje à noite na batalha já mata afogado Isso mano, o mandano só pedrada, mano, de proviso Porque eu tô com o Kitaboy, meu parceiro, isso é batalha de rima E eu tô com o Kitaboy, isso é tudo que eu preciso Mano, sabes que isso é verdade, vou bater na tua cara e eu vais ficar com a cara roxa É verdade, tu és nada salvador, mas eu sei que tu num bairro já salvarias tu trouxa Caralho, sabes que isso é verdade, porque agora já parece que tá curioso Este gajo até parece tarde, mas eu olho para ele e noto-se que tá nervoso Tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado Uou, 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 uou Entra Uou, 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 uou Seste que eu ia morrer afogado, mano, agora tu passas o fogo Eu não vou morrer afogado, tu é que vais morrer à base do soco Mas já que é este, quinta, agora, mano, ele vai morrer à base do soco Vim batalhar contra o Quinta e aparece neste porco Uou, 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 uou Uou, sundias de me esmurrer afogado A sério mano, que agora tu tá na treat Pô, só que não vais matar ninguém Sabes, meu mano, trouxe-te da gilete E eu vou explicar o porquê Agora mano, sabes que eu tô Rimo, papacete Não vais matar afogado Brother, porque hoje eu vinca um cólete Acabou? Acabou? O volume de avanções Só o que vocês vão escolher Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer E vai do UOU! 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 Sabes que eu vou rima mano Sabes que agora eu aumento o volume Vieste de batalhar com ele Presta no morado ficou com ciúme Mas é tranquilo meu mano sabes que eu chego me aconchego neste beat É saco pra caralho por isso mano que agora Sabes que eu vou seguir UOU! 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 E eu vou rimando agora Sabes que vocês dois não rima uma chora Vim batalhar com este cabelo de merda e com este cabelo de vassoura Só que é tranquilo filho da puta Sabes que aqui tu nunca das luta E eu vou rimando agora sabes que eu não perco aqui nesta disputa Só que vocês não rima um caralho A sério mano que eu vou rimando e vou embrasando Achas que vais ganhar de mim? Mano tu deves é taço não Porque vocês que tu ias ganhar A sério mano a rima é um mestre pluma Faltei dois meses vi os vídeos Não ganhaste merda nenhuma Mano é mentira eu não falo dos meus rounds Percebi que tinhas respeito mas parece mano Eu vou rimando em 3,2,1 Eu vou rimando em 3,2,1 foi verdade agora ainda é minha, dizes que eu não ganhei uma, tu não colaste e não viste as filhinhas, não viu a folhinha, ta ligado que eu to na minha, você quer rimar, falar que é gostoso mas não pega nenhuma novinha, perfeito meu mano eu to fazendo uma pesteira, eu te deixo afogar meu mano, fiz que eu não to vendo, sou de bike, tu vais de bike, e sabes que agora eu to na minha, ele diz que é um mágico xader, tu tas fodido é o gambito da rainha, por isso agora eu digo tem calma, agora eu já sei, porque tas com cara da dama mas hoje tu nunca vais te matar e estas te regras Sim? Ok pessoal, mãos pra cima, para quem acha que Freire e Bungam levaram um round Mãos para cima para Italy Quintas E aí se está no Rio de Janeiro e tudo mais, tudo mais fácil.